Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E hoje gente, o vídeo tão esperado, o tour pela nossa casa arrumada. E bom gente, já quero pedir para vocês que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, seja bem-vindo e faça parte aqui da nossa família que está cada dia crescendo mais. E eu já queria mandar um beijo especial para todos vocês que estão aqui todos os dias nos acompanhando, então um beijo para vocês. E bom gente, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se você gosta de assistir os tours, se você estava esperando muito para assistir esse vídeo, deixe seu like e vamos para mais um vídeo. Bom gente, vamos começar aqui por fora, né? Aqui é a nossa areazinha e aqui ó, é o nosso tanque de lavar roupa e aí eu coloquei a bicicletinha da Isabela ali em cima, porque aqui é tudo bem pequenininho, tá vendo? O tanquinho fica aqui, só que quando eu vou lavar roupa, aí eu coloco ele aqui por causa da tomada e da torneira e aí aqui ficou bem apertadinho para poder caber todas as bicicletas. Ali está a comidinha da Lili, ração e a água dela, aqui é o paninho dela deitar e vindo para cá a gente já tem aqui o nosso espaço. E bom, limpamos tudo, né? Eu acho que vocês viram que quando a gente se mudou para cá tinha muito mato, vou falar um pouquinho embaixo porque a Isabela está dormindo bem aqui do lado. Aqui tinha muito mato ao redor aqui ó, nascendo aqui, tinha muito lixo ali, né? E ali a gente tem um ralo que escorre a água porque lá no fundo tem mais casas. E aí a gente limpou toda essa parte, aí choveu ainda agora, né? Tá essa água meio empoçada. Mas a gente tem esse bom espaço aqui, né? Principalmente para a Lili. A Lili só fica, aqui é o portão ó, a Lili só fica aqui gente, na parte da noite, fica bem cobertinho aqui ó, ela não pega chuva. Mas durante o dia, é o dia todinho por aqui, ela só faz cocô lá no fundo, que é onde tem um pouquinho de areia. Então todos os dias eu tiro, jogo água sanitária e esfrego o chão, então não fica fedendo. Mas, bora aqui para a parte de dentro. E bom gente, eu espero que a gente possa pintar, né? A nossa casa aqui por fora e por dentro. Porque ela está bem desgastada, né? E eu nem sei ainda, ainda vou ter que aprender como que tira esses lodo todinho, né? Tirar esse lodo e passar uma tintazinha, né? Para ficar bonito. E uma coisa também que eu acho que ficaria muito bom, é se aqui tivesse uma área. Mas, eu estava até falando para o Kelvin, que se a gente pedisse para o dono, né? Ver se ele fazia uma areazinha, um puxadinho aqui. Eu acho que ele ia cobrar uns mil reais de aluguel. Daqui para o final do vídeo, eu vou falar para vocês quanto que a gente paga de aluguel. E vocês vão me falar se é justo ou não. Mas, eu falei, por quê? Porque talvez a gente pode ver por nós mesmos, né? Tipo, a gente fazer, ver o que a gente consegue fazer. Mas, eu queria muito poder limpar essas paredes aqui, porque fica muito feio, né? Aí, para vocês verem do jeito que fica. Mas, bora aqui. Ali é o chinelo que eu limpe a casa, fica tudo ali no canto. Fui, coloquei tudo aqui para dar uma secada. Ó, bora lá. Bom, gente, aqui é a nossa sala. Gente, pensa que ficou aconchegante a nossa sala. Ficou aqui o nosso sofá. Bem mesmo no tamanho que dava de ficar o sofá. Tapetinho aqui do lado. E a televisão a gente colocou na parede. Porque a gente nunca tinha colocado a televisão na parede, né? Colocamos a televisão na parede. Ali. Nossas coisinhas aqui bonitinhas. Ó. Ó, o menor sinal de amor retribua. Virando para cá, é o quarto do casal. Olha só aqui, gente. Tanto que ficou lindo o nosso quarto. Coloca uma coxina que era lá da sala aqui no quarto. Tapetinho. Ó. A cama ficou bem no meio, gente, do quarto. Bem no meio. Ó. Ficou bastante espaço aqui. E bastante espaço também aqui. Aqui desse outro lado tem que a tábua de passar. Aqui o computador. Televisão colocamos também na parede. E nosso guarda-roupa. Lá em cima nossas malas. Mas assim que ficou o nosso quarto, gente. Vou mostrar aqui mais de longe pra vocês verem melhor. Bom, gente. Saindo aqui do nosso quarto. Vamos aqui passar pela sala. Aqui em nossa cozinha. Olha o tanto que ficou bom. O armário. Nossas coisinhas aqui em cima. Ó. Geladeira. A mesa. Ô, meu Deus. A pia. Fogão. Ali. As coisinhas que eu coloquei ali agora. Dos temperos. Que a loucinha que a amor acabou de lavar. E nosso armário, gente. Já organizado. Aqui, gente. O banheiro. Mostra pra vocês. Ó. O banheiro. Aí aqui. Botei aqui as coisinhas do banheiro aqui embaixo. Aqui foi eu que fiz, gente. Eu peguei essa tira aqui. Que era de um vestido. E amarrei. Coloquei aqui o papel higiênico. Porque não tinha lugar. Né? Então. Fez isso. E ficou assim, gente. Já tô conseguindo limpar as paredes. E tá ficando lindo. Depois eu vou falar pra vocês com o que que eu tô limpando. E, bom, gente. Aqui é o quarto das crianças. Essa daqui agora vai ser a cama da Isabela. Porque, gente. Tem vários panos de meninas pra cama de solteiro. E aí o Isaac não gosta dos panos, né? E aí, às vezes, eu tenho que botar um pano assim, né? E aí é pra cama de casal. Então, Isabela vai ficar nessa cama aqui agora. E o Isaac vai ficar nessa. Aí, aqui fica os brinquedinhos deles. Aqui o guarda-roupa, gente. Ficou muito bom. Ali em cima ficou os sapatos, as bolsas. Aí aqui também ficou bem organizadinho o guarda-roupa deles. Aqui eu sempre deixo uma coberta, um pano de cama. Aqui a bolsa da Isabela. Aqui as roupinhas da Isabela. Eu separo. São calças e blusas de frio. Calcinha. Toca. Aí aqui são vestidos. Ali são calças, bermudas e blusas. E ali os sapatos dela. Isabela tem muita roupa, gente. Graças a Deus. E aqui são as do Isaac. Aqui em cima também deixo. Tem travesseiro, tem coberta, tem fronha. Aí aqui são as camisas sociais deles pra igreja. Aqui calça, bermuda, camisa, uniforme, blusa de frio, meia, desodorante, perfume, boné. Então, tem de tudo um pouco, né? Oi. E bom, gente, assim ficou o quarto deles. Aí aqui, pendurou aqui as toalhas, mochila. E ficou bom. Gostei, né? Aqui na... Aqui, ó. Dá acesso já aqui fora. A água parada aqui. Essa área. Aqui tem ventilador deles. Aí já aqui no corredor, coloquei ali o cesto de roupa suja. O banheiro aqui do lado. Uma coisa que eu gosto muito, gente, é porque tudo tem porta. Ó. Porta aqui no quarto. Aqui. Porta no banheiro. Pronto. Pronto. Já tá fechado. Gente, eu amo portas. Aqui também, na cozinha, ficou muito bom. Muito, muito mesmo espaçoso. Gostei demais, gente. Aí aqui na sala ficou... Uma sala muito aconchegante, sabe? Eu gostei. Acho que a casa toda ficou bem aconchegante, gente. Ó. E bom, gente. Essa foi a nossa casa, né? Bem rapidinho. Mas eu mostrei tudo pra vocês, né? Tipo... É... Eu gostei muito dessa casa. Porque, tipo... Ela é pequena. Mas ela é espaçosa. Os quartos são bem espaçosos. A sala é pequena. Mas coube certinho as nossas coisas que a gente tinha pra colocar na sala. A cozinha é grande, né? E a gente tinha muita coisa na cozinha porque tinha dois armários. Então, assim, tinha os dois armários, a mesa, a geladeira e a fruteira. Então, ficava, assim, tudo um coladinho do outro, né? Na outra casa. Então, essa ficou, assim, mais espaço. Quarto das crianças também. Tipo... É bom. Gente, parece assim que... Era do tamanho suficiente que precisava. As camas deles ficaram ótimas. Ficaram um corredor no meio da cama. Um corredor na lateral, né? Dos brinquedos e o guarda-roupa. O banheiro, gente. Gente, eu fiquei apaixonada pelo banheiro. Porque, assim, gente. Eu gosto muito de azulejo, né? De cerâmica. Eu gosto muito de cerâmica. Porque, assim, fica mais limpo as coisas, né? E aqui, o bom é porque não é uma cerâmica que... Que é branca. Totalmente branca. Que qualquer sujeirinha você vê. Como lá na nossa outra casa, né? A cerâmica dos quartos era muito branca. A da sala já era, assim, um pouco, assim, meio que manchada de marrom. Não sei se era sujeira. Não sei se era a cerâmica mesmo. E, tipo, qualquer coisinha que caía, caía, passava ali por cima ali e já ficava sujo, né? E aqui é uma cerâmica que é meio branca, meio escura. E, tipo, é ótimo de limpar. E por que eu gostei dos banheiros, gente? Por causa dos azulejos. Porque o banheiro é claro, né? Pra quem já nos acompanha faz tempo, lá na outra casa que a gente morava, o banheiro era escuro. Porque tinha as cerâmicas escuras, né? Tipo, marrom. Ou era meio que vermelho. Então, ela era escura. E acabava que, tipo, ficava escuro o banheiro. Durante o dia... Até durante o dia a gente tinha que acender a luz. Porque ficava escuro. Então, quando as coisas são mais claras, dá mais claridade, né? Até quando tá escuro. Então, assim, eu gostei muito por causa disso. E, gente, não é criticando a outra casa. Tô falando... Tô comparando pra vocês uma coisa com a outra. Do que eu gosto. Eu gosto das coisas mais claras. E eu acho que... Quando a gente veio pra cá, pra Goiânia, a única casa que a gente morou, assim, que era clara, era a primeira casa, né? Que o irmão disponibilizou pra gente morar. Até a gente conseguir outra casa. Lá também era claro. O chão era mais claro. E o banheiro também, as cerâmicas, eram mais claras. Só que a gente morou lá, eu acho que quase dois meses a gente morou. E depois disso, a gente não morou mais em casas, assim. E, assim, eu gostei muito daqui. Primeiramente, gente. Porque aqui é forrado. E, tipo, vamos perguntar, Beatriz, faz calor, gente? Não faz. Sabe por que que não faz? Porque do lado da nossa casa aqui, por exemplo, essa parede aqui da sala, do lado de lá já tem outra casa. Então, o sol de uma hora, duas horas, é todo pro lado de lá da outra casa. A nossa casa não é sozinha e a nossa parede não fica por relento, sabe? Aqui onde a gente mora contém muitas casas, gente. No lote que a gente mora tem cinco casas. Cinco casas. Então, tem a nossa, que é essa daqui. Aqui na parede do quarto dos meninos, pra lá, tem outra. Tanto é que muita gente perguntou, Beatriz, por que que o quarto de vocês não ficou pra lá, pra ter mais privacidade? Porque, gente, no quarto das crianças, a parede do final do quarto das crianças é a sala de outra casa que mora a pessoa. Então, como as crianças só vão pro quarto pra dormir, a gente preferiu deixar o quarto deles lá, né? E aí, o final do nosso, a parede do nosso quarto fica pra nossa arinha de lavar roupa. A gente preferiu pra lá. Então, é por isso que o nosso quarto não é lá. Porque tem uma outra casa. Fora essa casa, tem uma no fundo, né? Que são tudo no mesmo lote, gente. As únicas casas que são sozinhas, assim, separadas, é a minha e a de um colega do Kelvin, que mora quase aqui do nosso lado. Vem um portão. Tem um portão que entra pra dentro dessas outras casas e tem um portão que tem a casa igual a nossa, sozinha, assim. E pra lá, pra dentro, ainda tem mais três casas juntas, no mesmo lote. Aí separou essa, separou a do colega do Kelvin, que foi ele que nos indicou essa casa. Então, assim, eu gostei muito disso, do espaço que a gente tem, da privacidade que a gente tem. Daqui pro trabalho do Kelvin, são apenas cinco minutos. Indo, voltando, é bem mais rápido. E também é cinco minutos pra escola do Isaac, de bicicleta. Então, assim, foi ótimo, gente. Ótimo, 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 sabe? Não tenho o que reclamar. E em questão aos cachorros, muita gente tá me perguntando, Bih, e seus cachorros? Bom, gente, eu tive, né, que me desfazer do match, porque não dava pra cuidar deles dois. Primeiramente, condição financeira, porque, gente, dois cachorros, filhote e pitbull, eles comem demais. Demais, demais, demais. E eu já tinha, né, me desfeito uma vez dele, e a moça me devolveu. E aí, eu pensei, eu falei, eu vou tentar dar ele pra alguém de novo. E se eu não conseguir, porque ele já tinha cinco meses, se eu não conseguir, e Deus me der condição, eu vou cuidar dele. E aí, eu consegui, gente, uma pessoa pra ficar com ele, que realmente gosta de cachorro, já tinha vários outros cachorros, e que quis ficar com ele. E aí, a gente ficou só com a Lili. A gente ainda morava lá naquela outra casa. E foram alguns dias, antes da gente se mudar, que ele foi lá buscar o match. Tá. E a gente ficou só com a Lili. E aqui o espaço pra Lili é bom, e é ruim, gente. Por quê? Porque tem um espaço aqui da nossa área, né, dessa área toda que a gente tem aqui. É o espaço que a Lili tem. Só que pra ela fazer as necessidades dela, tipo, é muito difícil, porque ela faz no chão, e, gente, impregna o cheiro de xixi no chão. Então, na hora que ela faz xixi, eu já tenho que ir lá com água sanitária e sabão, esfregar aquele lugar, enxaguar pra não ficar fedendo. E sem falar que isso não pode incomodar os outros vizinhos, porque se eles reclamar, provavelmente ou o dono vai falar pra gente se desfazer da Lili, ou ele vai pedir a casa. Porque morar de aluguel é assim. Então, assim... Então, assim, gente, eu tento fazer o máximo do que eu posso. Sabe? Eu já pego o cocô dela logo de manhã. Se ela fizer mais em outro horário da tarde, eu já pego. Onde ela faz xixi, eu já jogo água sanitária e sabão pra tirar o cheiro. O cheiro não, o fedor, né? Pra tirar o fedor. Então, assim, a gente tá tentando. Quando a gente até comprou ali aqueles tapetinhos higiênicos, né? Que falaram que era muito bom, compramos um tapetinho higiênico e um negocinho de borrifar, que é pra cachorra fazer xixi só naquele lugar que borrifar. Então, a gente comprou, mas não deu certo. Acho que a gente precisa vender de novo. É isso aqui que a gente comprou. Aqui pode. Educador sanitário. A gente comprou esse daqui. E compramos aqui também esse tapetinho higiênico que você cola no chão e joga lá o... Aqui pode, né? O borrifador, você joga no chão e aí o cachorro vai entender que naquele lugar pode fazer xixi. Só que ainda não funcionou com a Livi. Ainda não funcionou. Mas eu acho que a gente precisa tentar mais. Mas aí, assim, gente, ela também fica mais limpa, né? Eu banho ela mais vezes, então ela sempre fica limpa. Então, ela às vezes deita aqui na sala, deita aqui no chão da sala, né? Ela já tá... Falta apenas uma vacina pra completar o negocinho dela de vacina. Então, assim, ela tá bem saudável. Ela come somente ração, né? Então, o negócio mesmo é só o xixi e o cocô. Que a gente precisa resolver isso aí dela fazer em um lugar. Esses dias pra trás, o Kelvin achou uma bacia de... De... Como que é o nome, gente? Carrinho de mão. Sabe aquele... Aquele negócio do carrinho de mão? Aquela bacia que fica, né? Pra botar as coisas em cima. O Kelvin achou jogado aqui no mato. E aí... O Kelvin trouxe, encheu de terra e trouxe, colocou lá no fundo pra ela poder ver e ver se fazia xixi em cima da terra. Não deu certo. Ela rolou, rolou, rolou na terra. Ficou suja, imunda. Sujou tudo, mas não cagou e não fez xixi lá. Então, assim, a gente tá até nessa dificuldade. E eu até falei pro Kelvin. Eu falei, Kelvin, a gente precisa arrumar uma solução pra isso. Porque pra quem mora de aluguel, tipo, você não pode incomodar ninguém. Você não pode incomodar os vizinhos. Você não pode incomodar ninguém. E aqui do nosso lado aqui, que eu falei pra vocês que essa parede aqui já é pra outra casa. Gente, são 10 barracão. 10 barracão que tem aqui do lado. Tudo, sabe? É colando casa com casa, assim, tipo... Vou botar o celular bem aqui pra explicar pra vocês. As pessoas fazem uma casa assim. Aí elas dividem ela no meio. Aí é um barracão pra cá, um barracão pra cá. É assim que é a nossa casa. É uma casa, assim, que dividiram no meio e aí nós moramos de um lado, outras pessoas moram do outro. Então, assim, a gente gostou muito daqui porque, assim, é um ambiente calmo, tranquilo. já tem... Hoje já faz uma semana que o Kelvin tá trabalhando e, tipo, tô me sentindo super bem, me sinto segura, nunca passei mal, fico aqui bem, sabe? Sem medo, sem nada. Então, assim, eu gostei muito daqui. Fica perto do trabalho do Kelvin, fica perto da escola do Isaac. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo pra que dê certo, né? E, tipo, muitas pessoas ficam falando assim, Ai, Beatriz, você gosta de mudar demais. Gente, eu mudei a minha vida toda. Toda, gente. Toda. E não é gostar, é necessidade. É uma necessidade. E eu achei até engraçado, né, que uma pessoa falou assim, Ai, meu Deus, se mudando de novo. Aí, uma inscrita aqui, né, gente, que eu já conheço, ela ficou, foi lá e respondeu ela, falando assim, dê uma casa própria pra ela, porque aí ela para de morar. Gente, eu mudei a minha infância toda, foi viver mudando, 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 mudando. Eu já morei aqui em cada canto dessa parecida de Goiânia aqui, que eu já morei em cada lugar. Conheço tudo aqui de Cabarrá, porque eu já morei em um pouquinho de cada lugar. Então, assim, sempre mudei muito quando criança, quando eu só parei de mudar, quando a minha mãe ganhou uma casa lá do trabalho dela, que eles davam uma casa pra você morar e você pagava só 80% do valor. Não, 30% do valor. E aí, a gente morou lá por mais de 5 anos. Foi o lugar que a gente mais morou e minha mãe só saiu de lá quando comprou a casa própria dela. Mas, depois que eu fui morar com o Kelvin, o aluguel que a gente se mudou, acho que umas 3 vezes antes de ir pro Piauí. Fomos pro Piauí, voltamos, já mudamos em vários outros lugares. E, gente, a vida de quem não tem uma casa é mudando, porque do mesmo jeito que a gente paga um aluguel aqui, a gente pode ver uma casa melhor, com mais espaço, no melhor lugar, e pagar em outro lugar. E é assim, gente, não é questão, assim, de gostar. Não, é horrível mudar, é muito difícil você organizar tudo. Acaba muito com as coisas, né? Tipo, igual, minha mãe veio aqui, né, quando a gente se mudou, e minha mãe falou, Beatriz, para de mudar, porque senão vai acabar com o seu guarda-roupa. Porque toda vez que tem que desmontar, tem que montar de novo, e nunca monta do mesmo jeito. Então, assim, eu sei, gente, que, tipo, é muito ruim mudar, mas a gente tem que procurar nossas melhoras, né? E, tipo, muitas das vezes as pessoas não entendem isso. E, bom, gente, para finalizar isso, o valor que a gente está pagando, né, aqui nessa casa, nesse barracão, né, porque casa é quando é sozinha, só a casa, igual a gente morava. Aqui, como contém outras casas no loja, é chamada de barracão. Então, a gente paga nesse barracão seiscentos e cinquenta reais. Sim. E muita gente vai falar, Beatriz, era melhor onde você morava. E sim, gente, lá onde a gente morava era melhor, porque tanto é que o aluguel lá ia ser, a partir desse próximo vez, setecentos reais. Mas era uma casa sozinha com um quintal imenso. Mas depois do que aconteceu, né, para quem me acompanha sempre, sabe do que aconteceu da questão do golpe, né, questão lá do golpe, lá do videogame. E eu fiquei com medo de ficar em casa, porque o que eu via, começa a trabalhar e eu não ia ter confiança de ficar em casa sozinha com as crianças. Então, assim, eu coloquei as nossas vidas como uma prioridade. E eu falei, por quê? Eu falei, eu não vou dormir em paz sozinha com as crianças. Numa casa sozinha, que se eu gritar aqui, ninguém não vem nem aqui me acudir, porque no dia do golpe, estava a maior gritaria dentro da minha casa, o homem xingando horrível nomes, que eu, Deus me livre, gente, eu nem tenho coragem de falar. O homem xingando aí, todo mundo, xingando a gente, chamando a gente golpista, depois a polícia apareceu na porta da nossa casa e os policiais resolveram e nem um vizinho saiu do lado de fora nem pra ver o que que estava acontecendo. Então, eu vou confiar de ficar sozinha numa casa com meus filhos depois do que aconteceu? Então, assim, quando o colega do Kelvin falou que tinha essa casa aqui desocupada, que ele mandou o vídeo, eu falei, nossa, amor, essa casa tá ótima. Essa casa tá ótima. Então, assim, a gente veio ver, gostou, falta pintar, né? Pra quem viu os primeiros vídeos da nossa mudança, a gente não pintou porque não tinha tempo de pintar, mas a gente quer pintar a casa, a gente quer pintar os quartos, a gente quer melhorar a casa pra gente morar, né? Então, assim, aos poucos a gente vai atualizando vocês das melhorias que a gente for fazendo. Mas é esse valor que a gente paga, gente. R$650,00 e só paga energia, não paga água. Então, é uma vantagenzinha, né? Porque a gente gasta muita água, né? Eu falo assim, a gente, todo mundo, né? As pessoas todas gastam muita água porque lava louça, toma banho todos os dias, limpa uma casa, lava roupa. Então, assim, eu gostei da parte de não precisar pagar água, só pagar energia. energia. E é isso, gente. É isso. Depois que a gente fizer algumas melhorias na casa, que eu tô com várias coisas aqui na cabeça, depois que a gente fizer essas melhorias na casa, eu quero gravar um novo atualizado pra vocês. E, bom, gente, não vai ser só uma pintura, não, tá? Vai ser muita coisa aí que eu tô querendo fazer. Mas é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam da nossa casa, comenta o valor do nosso aluguel, se, tipo, tá num valor bom, se na cidade de vocês o aluguel é mais caro, é mais barato. Quanto que seria um aluguel desse na sua cidade? E já deixa aqui algumas sugestões pra gente fazer também de mudança aqui na nossa casa. O que vocês fariam para mudar alguma coisa aqui na nossa casa, na opinião de vocês? Sei lá, trocaria o nosso quarto de lugar, botava pra lá e o das crianças pra cá? Ou, não sei, manda aqui o que vocês achariam. Fala, não, Beatriz, não achei que o armário ficou legal aqui. Tenta colocar do outro lado. Comenta aqui que eu quero ver o que vocês vão falar e eu vou responder cada um de vocês com muito carinho, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. e aí e aí e aí